O Cristóvão Buarque, que apoiou o golpe de Estado contra a Dilma, na verdade, ele inclusive, antes de apoiar o golpe de Estado, ele pediu vários favores à Dilma, parece que queria ir para a Unesco, não foi e tal, escreve um artigo hoje em que ele, na verdade, o golpe foi uma grande fake news, a história das pedaladas. E aí o Cristóvão diz assim, Lula promove fake news ao passar a ideia de que impeachment previsto na Constituição é golpe. A Constituição não prevê impeachment sem crime de responsabilidade, o Cristóvão publica um artigo com fake news. Então, o Cristóvão Buarque é um dos poucos brasileiros, políticos brasileiros, que conseguiu receber uma cerimônia de desvotação. Ex-eleitores do Cristóvão se reuniram em Brasília para desvotar o que tinham votado antigamente no Cristóvão. O Cristóvão é incorrigível, mostra que está do lado do golpismo até hoje, então fica aqui o registro dessa decepção para muita gente de Brasília. O Cristóvão Buarque, eu entendo que a questão da vaidade ali pesou muito no Cristóvão Buarque. Ele é soberano antes do Cristóvão Buarque. O Baque é um cara louça. Só que o Soberba, nesse momento, atuou contra ele, não achando que era importante demais. E entendendo, e não entendendo o processo histórico de onde ele veio. As pessoas não podem esquecer do seu eleitor quando as pessoas desvotam. Você não pode trair a sua fonte primária de poder, no caso do político. Qual é a fonte primária dele, do Cristóvão? É nos eleitores do próprio Lula, nos eleitores da Dilma. Então, o Cristóvão, ele se comportou como um traidor. E aí, eu digo, é diferente até do Temer, porque o Temer tem outro tipo de apoiador, de eleitor. Então, a fonte primária de poder do Temer é outra. O Centrão é outro. Tem outra fonte primária de poder, já o Cristóvão não. E isso o eleitor não perdoa, por isso que ele não se elegeu mais. Então, muitas vezes, para esses políticos que se assanham, que se elegeram pelo PT e acham que virou senador, ou prefeito de uma grande cidade, governador, eles acham que eles são maiores do que o PT, e isso é um grande erro. Não. O PT é uma ideia de Brasil. E quando você traz esse compromisso, as pessoas até brinham, a praga do ex-petista, ele não elege mais. Não se elege mais. É uma forma de traição, né? É traição. Todos que saíram, depois tiveram dificuldades para se eleger. Então, esse é um caso concreto.